Olá, boa noite a todos. Terça-feira, dia 12 de maio. Veja agora os destaques de hoje aqui no segunda edição. Flagrante e deboche na cadeia. Presos divulgam vídeos nas redes sociais e deixam direção de presídio no Noroeste Gaúcho, em Saia Justa. Eu tenho uma agradecer aí ao doutor Rubens Mare. O socorro de criatividade. Micro e pequenos empresários lutam pela sobrevivência em meio à pandemia. E tem gente que já conseguiu encontrar alternativas e manter o comércio aberto. Conheça o projeto da URGS que ajuda essa turma de graça. Todo o respeito e admiração. No dia mundial da enfermagem, as histórias de quem arrisca a própria vida para salvar o outro. Direto da linha de frente, as homenagens aos verdadeiros heróis dessa guerra. Juntos somos mais fortes e unidos somos imbatíveis. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora. Eu te convido, vem com a gente. 12 de maio, dia mundial da enfermagem. Nosso reconhecimento, nossos parabéns. Daqui a pouquinho, ainda hoje, nessa edição, uma reportagem emocionante desses verdadeiros heróis que estão, sim, nessa linha de frente para nos salvar. Você vai se emocionar com a reportagem que a Luciane Coman fez sobre o dia dos enfermeiros. E também uma enfermeira gaúcha que parou nas capas de um jornal lá nos Estados Unidos. Ainda hoje, aqui no segunda edição. E olha, pessoal, para sobreviver a todas essas provas que essa pandemia nos obriga, a precaução e os cuidados com a higiene são coisas básicas. É como eu digo, já está no automático. É lavar as mãos com água e sabão, usar álcool, gel, máscara sempre. Quando for à rua, já está na nossa rotina. Mas e quando o desafio é manter o negócio? O comércio aberto é preciso ir muito além disso. E onde encontrar inspiração, onde encontrar criatividade. Tem o pessoal da URGS que ajuda essa turma toda. E o melhor disso, tudo de graça. Antes da crise, um boliche e bar. Quando houve o alerta de pandemia, clientes já não eram mais permitidos no local. O negócio teria que mudar. Foi aí que o Thiago, um dos sócios, procurou ajuda através de um projeto de extensão da URGS, criado por professoras da Escola de Administração e Parceiros, o SOS PME. A gente está recomeçando, na verdade, um negócio novo de delivery e se preparando para passar por essa crise. Além do delivery, outra sugestão foi montar um cardápio novo dos produtos e combos. A empresa é um dos 84 negócios que se inscreveram para participar do projeto, que é gratuito. As áreas mais demandadas pelos empresários são as áreas de visão sistêmica estratégica e finanças. Mas também as áreas de marketing e toda a parte de operações e logística é muito procurada nesse momento. Que conta também com 227 voluntários. Já tivemos o contato com algumas empresas e, através dessa aproximação entre universidade e empreendedores, nós estamos encontrando soluções em conjunto para minimizar os efeitos causados pela pandemia. Junto com os próprios empresários, nós estamos pensando, cocriando soluções para que eles também saiam da zona de conforto e consigam pensar a empresa um pouco de fora. A maioria dos pequenos e médios negócios pediu socorro porque apresentava prejuízos no caixa. Outros é que tinham que mudar a forma de entrega do produto ou serviço. Afinal de contas, com todo mundo em casa, como continuar garantindo o lucro da empresa? Este brechó se reinventou. O estoque ficou mais organizado. Eu e minha irmã, a gente trabalha hoje em casas separadas, né? Antes os nossos estoques eram separados, hoje eles vêm todos para cá, porque eu moro numa zona mais central de Porto Alegre. E aí eu coloco eles todos dentro de armários e caixas. E há mais rigor com a higiene. A gente higieniza o saquinho por dentro e por fora, coloca a peça dentro, embala bem e vai para a entrega. Coragem e fibra para esses empreendedores. E se você é um deles e busca apoio à URGS, a gente está com as inscrições abertas. Você pode se informar sobre como participar desse programa no Facebook do projeto. Anota aí facebook.com.br sospme.urgs. Parabéns à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que acumula boas práticas durante essa pandemia toda. Compartilha conhecimento. Agora essa para você que mora aqui na Cidade Baixa, tem um espertinho à solta. Cuidado, flagrante de furto aqui no bairro boêmio da capital gaúcha. O criminoso está aí caminhando pela rua, olha para trás, né? Para ver se não vem ninguém, se ninguém está observando e começa a escalar. Começa a escalar a parede, vai ali arrancando a proteção dessa luminária, arrebenta as grades de proteção dessa luminária e retira os refletores desse condomínio que aí foram furtados, foram levados na mão grande. A ação aconteceu nessa madrugada, gente. Está aí a imagem dele de frente agora, 13h30 da madrugada, na Rua da República. Segundo o síndico, a nossa produção conversou com ele, o prejuízo é de cerca de 500 reais. Está aí a imagem aproximada, provavelmente algum dependente químico, né? Em função de toda essa questão das drogas. Luzes foram reinstaladas no final do dia de hoje, só que o pessoal do condomínio ficou aí com prejuízo de 500 pila graças a esse espertinho que está à solta aí no bairro Cidade Baixa. A gente segue agora, aqui com segunda edição, para falar das mazelas do nosso sistema penitenciário. Não são poucas, viu? A administração do presídio estadual de Santa Rosa, lá no Noroeste Gaúcho, está em xeque. A cadeia virou alvo de polêmica nas redes sociais. Vídeos dos detentos foram compartilhados. Na teoria, cadeia não é lugar para celular. Ainda mais para ser compartilhado a todo momento. Imagens de brigas, arremessos de drogas e até um deboche coloca a direção da casa prisional em saia justa. Acompanhe. O que nós perdêssemos, nós íamos retornar para a nossa mão de novo. O deboche do homem que cumpre pena no presídio estadual de Santa Rosa teve resposta. A CAPM e a SUSEP após tomar conhecimento dos vídeos que estão circulando no presídio de Santa Rosa. De imediato, tomamos a medida de estartar uma operação em conjunto com a Corregedoria Geral Penitenciária. Uma busca pente firme no presídio. Na revista, foram encontrados celulares, carregadores, facas e dois pacotes de farinha, que representaram a droga no vídeo, conforme a SUSEP. A gravação das imagens teria sido uma resposta à maior disciplina imposta pelo diretor do presídio. No dia 1º de maio, um vídeo registrou uma briga de facas entre os detentos. Este outro flagrante mostra o arremesso de drogas para dentro do presídio no dia 10 de maio. Todos os fatos que vêm ocorrendo dentro desse presídio estão sendo apurados dentro do procedimento cabível e seguirá seu curso legal. Estão de pegadinha ou estão falando a verdade? SUSEP tem que apurar isso e ir a fundo. Olha, pessoal, o Rio Grande do Sul já tem quase 3 mil casos confirmados e 111 mortes pela Covid-19. E mesmo diante desse cenário difícil, nós mostramos ontem que tem gente que está aí, ó, fazendo pouco caso dessa pandemia toda, pedindo dancinha lá na Serra Gaúcha, num local charmoso, ao lado da Catedral lá de Gramado. Quem vai contar pra gente essa história que continua repercutindo, e uma história de muito mau gosto, está aqui comigo no Plasma, Glauco Paz. Boa noite, meu amigo. A história parece que vai ter ainda alguns capítulos pela frente, né, Glauco? Isso mesmo, Shemayle, boa noite. Boa noite a todos. Em épocas de internet, né, repercussão negativa voa, ganha proporções incríveis, né, Shemayle? Foi o que aconteceu neste caso aí de um restaurante bem conceituado. Um blog, inclusive, que é muito conhecido e diz relação a viagens, já tirou da lista de recomendações este restaurante, pra você ver a repercussão negativa, né? A gente vê nas imagens os garçons entrando com o espumante dos clientes, alguns clientes, inclusive, surpresos, muitos sem usar máscaras, eles estão ao som de uma música, a gente vai explicar logo, logo, o que explica isso. Parece que eles estão carregando o movimento de carregando o caixão, né? E, simplesmente, isso viralizou. A prefeitura manifestou repúdio, entrou em contato com o dono do estabelecimento, nós também tentamos falar com ele, mas ele não deu retorno, apenas se manifestou em nota, dizendo que tudo aconteceu a pedido de um cliente, no momento em que o gerente saiu pra buscar um produto. Bom, essa cena, digamos assim, lamentável, diz respeito a um protocolo bastante usado, engana na África, é uma cerimônia das partes da religiosidade, da questão cultural lá do pessoal de Gana, que, nos enterros, alguns dançarinos fazem as suas apresentações. É uma espécie de reverência, inclusive. Só que, aqui no Brasil, isso ganhou tom de ironia em época de pandemia do coronavírus, porque, afinal de contas, muita gente parece procurando a morte. Num momento delicado como esse, a gente não gostaria de mostrar isso, realmente lamentável, Shemai. É um desdém que não cabe, né, Glau? É verdade, não é o momento. Estou aqui e não poderia deixar de falar também de esporte. Claro. Porque, afinal de contas, hoje, nós tivemos uma reunião importante, Amália, na Federação Gaúcha do Futebol, reunião virtual, tá? Ninguém estava ali junto, reunião virtual dos clubes com a Federação para tratar com o gauchão. Não tem data, mas tem uma luz no fim do túnel. A proposta, começar novamente os jogos, ou seja, retomar o gauchão na metade de julho, sem rebaixamento. Isso significa que, em 2021, teríamos 14 clubes na primeira divisão. Hoje são 12, porque subiriam mais dois, né? Só que isso tem que ter aprovação unânime dos clubes. Isso deve acontecer amanhã, em nova reunião. O Brasil de Pelotas hoje não votou. Se houver essa aprovação, o campeonato pode ser retomado, mas... E aí tem um mas, depende dos governos, o estadual e os municipais. Cabe a eles, realmente, a autorização para a retomada do futebol. Mais um capítulo, Xemalha. Como eu disse ontem, se há mais um capítulo, amanhã deve ter mais um capítulo. Mais uma reunião. E a gente apura isso em cima do lance, Glauco Pazza. Obrigado pelas informações. Uma boa noite para ti. Até amanhã, Glauco Pazza. Direto da Home Office. Está em casa essa semana, fazendo apuração, enfim, trocando ideias com a produção. Aqui a gente não pare o trabalho. É sério, gente. Notícia boa. Porto Alegre vai ganhar um novo hospital público para atender os casos de Covid-19. Mais estrutura. E a administração desse serviço já está selecionando mão de obra. Está interessado? Fica ligado que tem vaga aberta. O Hospital Independência de Porto Alegre, que integra a rede de saúde Divina Providência, está selecionando profissionais da área de enfermagem, nutrição, segurança do trabalho e higienização. Todas as oportunidades de trabalho se aplicam também para pessoas com deficiência. O cadastro de currículos ocorre até o dia 18 de maio pelo site divinaprovidência.org.br barra trabalho traço conosco. Você aí, gosta de imagem curiosa, inusitada? Então presta atenção e olha quem apareceu dentro do Detran, lá em Santiago, na região central do estado. Está aí a imagem. Está aí a imagem. Um veado apareceu dentro da sede do Detran, em Santiago, no centro do estado. O flagrante foi feito pelo monitoramento do local. O corpo de bombeiros, né, gente, que fica pertinho dali, foi acionado e fez o resgate. O animal estava abatido, machucado e foi encaminhado para atendimento no canil municipal. A gente lembra, sempre lembra aqui, que esse animal, essa espécie, está ameaçada de extinção. E, segundo os biólogos, não é comum que ele apareça nas cidades, no asfalto, no concreto. Mas devido à estiagem e também às queimadas criminosas, essa cena pode acontecer. Caso você veja algum animal em perigo, entre em contato imediatamente com a patrulha ambiental da sua região. Patrulha que é ligada à Brigada Militar. Ainda hoje tem outro resgate, aqui no segunda edição, só que esse aqui é em Porto Alegre. Terça-feira. Terça-feira sempre é dia de momento agro e hoje um dia para nós especial. A Alessandra Bergman, minha amiga, jornalista, colega aqui do SBT, está conosco há um ano nesse quadro de sucesso, com os pés no campo e a cabeça nas nuvens. Oi, Alessandra! Oi, Xemália! Sim, um ano de momento agro, um ano trazendo informações desse importante setor que interfere indiretamente e diretamente na vida de todos nós. Hoje não vai ser diferente, eu quero falar sobre o fechamento dos quatro frigoríficos aqui no Rio Grande do Sul. Como o frigorífico é parte de uma cadeia produtiva, é claro que outros personagens dessa cadeia já estão sendo prejudicados com esse fechamento. É o caso dos produtores rurais e dos animais. Inclusive está sendo cogitado uma situação que é pânico, que é traumática para os produtores, que se chama sacrifício sanitário. Que consiste em abater os animais e descartá-los. Ou seja, totalmente ao contrário do propósito de terem nascido e serem criados nas granjas, que é justamente se tornarem alimento, destinados ao sacrifício dentro do frigorífico, para depois virarem alimento nas gôndolas para nós. As autoridades gaúchas estão preocupadíssimas, estão reunidas desde a semana passada com o Ministério Público, para tentar achar uma solução que amenize os prejuízos, que são inevitáveis para todos. E, claro, mantenha a saúde de todos os envolvidos da cadeia. Por falar em prejuízo, isso pode afetar também o consumidor, que talvez não vai escapar dessa situação. O Chemale não é nada interessante chegar no supermercado e não encontrar o franguinho nosso de cada dia, não é mesmo? Parabéns, Alessandra, minha amiga. É um prazer contar com o teu talento aqui no 2ª edição há um ano. Parabéns pelo primeiro aniversário. E ainda hoje, aqui no 2ª edição, o resgate. Falei ainda há pouco, um animal aqui em Porto Alegre. O que será que aconteceu com esse cachorrinho? Deu trabalho lá para o corpo de bombeiro, foi sufoco, hein? Sufoco e também a homenagem, a emoção, a flor da pele, o dia da enfermagem. A gente volta já já. Segunda edição, de volta ao vivo para todo o nosso estado. E agora a imagem de resgate aqui na capital gaúcha. Um cãozinho foi tirado de um sufoco hoje de manhã pelos bombeiros, gente. Está aí a imagem. O cãozinho estava dentro do arroio Sarandi. Fica aqui na zona norte. Foi socorrido com a ajuda de uma corda. Quatro bombeiros se envolveram aí nesse resgate. Durou uma hora e meia. E depois o cãozinho ficou aí sob a proteção dos cuidadores até que a dona fosse encontrada. Ela disse que o cachorro, o Thomas, né? O Thomas, esse é o nome dele, tinha fugido de casa. E aí ninguém sabia para onde tinha parado. Nem sabe como ele acabou caindo no arroio. Felizmente um final feliz. Mais um trabalho do corpo de bombeiros. Sempre atentos, né? Sempre atentos para salvar vidas. Sejam elas de humanos, de animais de estimação. Enfim, qualquer tipo de resgate é com o corpo de bombeiros. Está aí a imagem do Thomas. Já está em casa. Já está em casa. Passando bem essa hora. Cuidado, hein? Para não fugir de novo. Está aí o Thomas. Esse curso passou um apuro hoje. Mas deu tudo certo. E olha, pessoal. 12 de maio. Disse no começo da segunda edição. 12 de maio. Dia mundial da enfermagem. E aí, nesse momento de pandemia, os enfermeiros estão na linha de frente. Essa é a verdadeira linha de frente dessa guerra contra o coronavírus. E quase 500 desses profissionais já foram infectados aqui no Rio Grande do Sul. Acompanhe. Eles estão na linha de frente e ao lado dos pacientes. Sete dias por semana, 24 horas por dia. Nós cuidamos da pessoa. Não somente da sua doença. Mas da pessoa como um todo. Somos super-heróis? Talvez. E os nossos super-poderes são o amor, o carinho, a dedicação, a responsabilidade. É um trabalho incansável. Invisível aos olhos da maioria. Esse momento de guerra tem tirado a invisibilidade da enfermagem. Então, essa é a realidade do nosso trabalho sempre. Não é só agora. Situações de dilemas éticos, de estresse, sobrecarga. Esse compromisso com a saúde, com a coletividade, são características da profissão da enfermagem. 85% dos profissionais de enfermagem são mulheres. Oi, bebê! Tá fazendo físio! No Rio Grande do Sul, são 26 mil profissionais de enfermagem registrados. Uma enfermeira de Pelotas foi destaque nesta semana no jornal The New York Times, entre relatos de trabalhadores da saúde pelo mundo. Na foto, Amanda Ramalho estampa as feridas causadas pelo uso exaustivo dos EPIs. A Marion é uma veterana. Ela trabalha há quase 40 anos como enfermeira. E, além de tudo, é a minha madrinha. Um orgulho para toda a família. E, Marion, então aproveita o teu dia para entender por que você escolheu essa profissão de enfermagem. Você tinha certeza de que esse era o teu caminho? Oi, Lu. Sim. Na realidade, sim. Eu acho que eu sempre soube que eu ia fazer enfermagem. E eu agradeço muito pelo universo ter me proporcionado isso. Porque... e a minha escolha, né? É assim, às vezes eu falo nela, quando eu começo a falar eu até me emociono. A mim é quase que tudo na minha vida. Parabéns, heróis da saúde! Juntos somos mais fortes! E unidos somos imbatíveis! Todo o nosso reconhecimento para os enfermeiros, para os técnicos de enfermagem. Beijo grande aí para a Dinda da Luciane Coma, enfermeira. Para a Amanda Ramalho, que mostrou as marcas realmente de uma verdadeira guerra. Foi parar na capa de um jornal nos Estados Unidos. Essa é a rotina. E o que falou ali o representante do conselho, essa pandemia tirou a invisibilidade nunca, na história da medicina, a enfermagem. A técnica de enfermagem foi tão importante para a gente vencer tudo isso. E vocês merecem! Estão todos de parabéns! 12 de maio a todos, uma ótima noite! E amanhã a gente está de volta. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho